O que eu vou ensinar a você agora é como persuadir outras pessoas utilizando técnicas verbais. Agora, algumas das coisas que você vai aprender aqui, vai parecer um pouco engraçado, você vai ficar um pouco chato, mas de qualquer modo, de qualquer forma que você se sente sobre isso, é essencial que você pelo menos conheça essas técnicas para você saber o que as outras pessoas estão fazendo contra você. Como eu disse antes, essa parte de persuasão pertence ao modelo antigo grego de persuasão, que fala sobre ethos, criando credibilidade, pathos, aumentando o nível emocional de envolvimento da pessoa com você, e logos, dando para aquela pessoa motivos lógicos para decidir, para ver coisas no mesmo ponto de vista que você está olhando as coisas. Eu dividi este vasto campo de técnicas lógicas ou técnicas verbais para subcapítulos. O primeiro subcapítulo pertence ao capítulo de decisores, decisores ou fechadores. Quando eu falo em decisores e fechadores, eu estou falando sobre técnicas que forçam a decisão, ou técnicas que forçam a palavra sim. Essa categoria, se você fez qualquer curso de vendas, você provavelmente conhece as técnicas de fechamento de vendas. Existem várias técnicas para fazer isso, realmente esse é um campo diferente sobre vendas, mas eu vou te dar uma ou duas técnicas apenas para saborear este campo. A primeira técnica que pertence a esse grupo de decisores ou fechadores, chamada a técnica de a escala de 1 a 10. A escala de 1 a 10. Vamos dizer que você está tentando convencer alguém, você quer que ele dê para você uma posição, uma decisão, então você não pode dizer para ele, ok, decide já, dá para mim a sua decisão. Essa é uma forma muito forte de extrair uma decisão, você não pode fazer isso por motivos óbvios. Então, o que você faz? Você fala para o seu cliente ou a pessoa que você quer convencer, você fala pelo seguinte, Senhor João, por favor me ajuda. Eu dei para você uma proposta agora, parece que você falou para mim, acabou de dizer para mim que você ainda não sei, não sei, você precisa analisar esta proposta. Então, me ajuda, por favor. Na escala de 1 a 10, vamos dizer que 1, nós não vamos fazer negócio, é 10, negócio fechado. Onde nós estamos naquela escala de 1 a 10? Então, o João vai responder, olha, a escala de 1 a 10, eu acho que você está no número 6. Então, você vai responder, hum, número 6, parece muito bom, então, o que você, o que falta para mim chegar a nota 10? O que eu preciso fazer para chegar a nota 10? Seu oponente vai responder, hum, você tem que baixar seu preço. Ou ele vai responder com qualquer outra objeção, qualquer coisa. Mas qualquer coisa que ele vai dizer, vai colocar você numa posição que você vai saber qual a objeção real dele. Você tem que lembrar que pessoas, para extrair a decisão, sim, tem pessoas que tem uma objeção na cabeça deles, que eles não querem divulgar esta objeção para você. Por quê? Simples. Se ele fala para você a objeção real, por que eles não querem comprar, ou por que eles não querem fazer a coisa que você está sugerindo para ele fazer, você vai aniquilar esta objeção. Então, eles têm medo de dar para você esta objeção. Porque eles sabem que uma vez que você receber a objeção, você vai aniquilar a objeção, ele vai acabar comprando você. Então, para evitar isso, ele está dizendo simplesmente, oh, gostaria de pensar, gostaria de analisar, gostaria mais tempo, etc. E, usando a escala de 1 a 10, você sabe a posição exata da pessoa que você está falando com. Você sabe onde ela está, você sabe que ela está num número 6, e para chegar na outra 10, você tem que fazer tal. Tem que baixar o preço, tem que fazer, tem que aumentar o prazo, tem que fazer tal, tem que fazer tal. Qualquer coisa, qualquer coisa, o fato que você vai saber a objeção, vai dar para você mais força e você vai poder, você vai ter a habilidade de fechar o negócio. Existem muitos exemplos de técnicas de fechamento, eu vou te dar mais uma. Agora, se você quer saber mais sobre técnicas de fechamento, eu recomendo que você adquira o curso de vendas, vendas para vendedores que odeiam vender. Também outra apresentação da American Seminars, que eu recomendo muito. Nesta apresentação, você vai aprender como convencer as pessoas para comprar de você. Esse é um campo diferente, mas também pertence ao campo de persuasão. Eu vou te dar mais uma técnica de fechamento. A seguinte técnica de fechamento é chamada técnica de última objeção. A técnica da última objeção é simples. Alguém está falando para você, olha, seu preço é muito caro. Você vai responder para ele. Em vez de dizer, ah, ok, eu vou baixar o preço, eu vou fazer tal, eu vou fazer tal, o que você vai dizer? Você vai dizer para ele o seguinte. Ou que, Sr. João, sua posição é muito interessante, mas além do preço, existe alguma outra razão que faça o senhor hesitar e fechar comigo agora? O Sr. João vai pensar, vai dizer, se o seu prazo também é muito curto, você vai dizer para ele, hum, esse também é muito importante, um ponto que nós precisamos resolver para a sua satisfação completa. Mas além disso, existe alguma outra razão que faça o senhor hesitar? Não, não só isso. Se você pode resolver o problema do preço e o prazo, nós podemos fechar o negócio. Então, sabendo a objeção real, vai ajudar você a resolver o problema. E realmente lembre-se de uma coisa, para você convencer qualquer pessoa, você tem que saber o que está acontecendo na cabeça da outra pessoa. E você faz isso através de perguntas. Mais tarde, nós vamos falar sobre perguntas, a força de perguntas, mas perguntas desafiam o raciocínio. Perguntas desafiam o raciocínio. E quando você desafia o raciocínio, você pode abrir a cabeça da outra pessoa. E quando você pode abrir a cabeça da outra pessoa, você pode conduzi-la para a decisão certa. Então, nós falamos, para resumir, usa a técnica da escala de uma dez, ou usa a técnica da última objeção. A escala de uma dez, uma técnica que você pode usar também, não necessário nas vendas. Vamos dizer que você quer contratar uma pessoa. e você não sabe se ela quer entrar, você não quer colocar na mesa o salário que você quer dar, mas você quer saber onde ela está, se aquela pessoa realmente quer trabalhar por você. Então, você fala para ela, Ok. José, senhor José, você agora sabe sobre a posição, sobre a vaga que temos aqui na empresa. Gostaria de saber onde nós estamos na escala de uma dez. Vamos dizer que você está avaliando a nossa empresa. da escala de uma dez. Um, você não vai trabalhar conosco. Dez, você vai trabalhar conosco. Onde você acha que você está. Então, José vai dizer, Oh, não, estou na nota dez. Ou ele vai dizer, Oh, estou na nota oito. Então, você vai responder, Ok. O que falta para você chegar na nota dez? O que falta aqui? Sabendo o que falta, sabendo a objeção real, porque ele não é na nota dez, vai te dar muito poder de convencer aquela pessoa. Então, novamente, essas técnicas pertencem da técnica de decisores ou técnicas que forçam a decisão. Eles são muito poderosos. Especialmente a técnica da escala de uma dez. Usa isso. É muito poderosa. A próxima técnica verbal, chamada técnica de Nixonesque. Nixonesque, uma palavra em inglês que significa Nixon. Richard Milhouse Nixon foi presidente dos Estados Unidos. Durante a Watergate, a história da Watergate, se você lembra, ele foi cassado no fim, no fim ele foi impeachment dele, foi o primeiro presidente que foi impeached. Então, por que nós chamamos isso de Nixonesque? Nixonesque significa simplesmente que você nunca seja exato nas suas declarações. Nunca. Nunca seja específico nas suas declarações. Durante o escândalo do Watergate, toda a equipe de Nixon estava sendo interrogada pelos juízes, pelos advogados da CPI americana. Aqueles advogados perguntavam à equipe do Nixon, você lembra que naquela data você falou tal para aquele fulano? E as pessoas nunca responderam de uma forma definitiva. Eles nunca diziam não, nunca falei isso. Eles sempre diziam, todo mundo da equipe do Nixon respondeu nesta forma. Eles falavam do melhor que eu lembra, eu não lembro. Se minha memória me serve bom, eu não me lembro que eu falei isso. Ou do melhor que eu lembro, eu não lembro que eu falei isso. É sim, muito diferente de dizer ah, eu nunca disse isso. Você entende? Você tem que ser uma, sendo vago. Quando você fala do melhor que eu lembro, eu não disse isso, este é muito diferente do que dizer eu nunca disse isso. Porque, o que acontece? Se você, por exemplo, vamos dizer que advogado está interrogando uma pessoa. A pessoa, ele está perguntando a pessoa, você lembra que no dia 15 de janeiro, você falou com o senhor fulano sobre a maneira que você pretende desviar dinheiro da sua empresa? Aquela pessoa pode responder, não, nunca falei isso. No jeito nenhum. E o advogado pode tirar, pode dizer, oh, realmente, ele pode abrir sua pasta e mostrar para ele uma, uma declaração jurada. Aqui eu tenho uma declaração jurada que você realmente falou isso no dia 15 de janeiro. Fazendo isso, a pessoa está perdendo toda a credibilidade. E qualquer coisa que ele vai dizer depois, ninguém vai acreditar nele. Para evitar esse problema, é melhor que você, que aquela pessoa, melhor que ela, melhor que ela disse, olha, do melhor que eu lembro, eu não lembro que eu disse isso para ela. Este é muito diferente que dizer, do jeito nenhum, nunca falei isso. Então, seja, seja vago nas suas declarações, porque isso pode, pode causar muitos problemas. E muitos vendedores e gerentes caem nessa armadilha. Por exemplo, um vendedor está tentando vender um produto, dando o produto, dando a proposta do produto para um de seus clientes. Ele fala para ele, ok, aqui é nosso produto, o custo vai ser 5 mil reais, pagamento em 30 dias. O cliente fala, 30 dias, eu preciso 90 dias. O vendedor responde, 90 dias? Ninguém vai te dar isso em 90 dias. Ninguém na indústria vai te dar este prazo. Então, o cliente, na forma bem calma, abre a gaveta dele e tira da gaveta uma proposta de outro competidor e fala para ele, ou realmente, olha, eu tenho aqui uma proposta do seu competidor oferecendo isso em 90 dias. E de repente, aquele vendedor vai se sentir muito mal, vai se sentir que ele perdeu toda a credibilidade, ele não vai conseguir vender para aquele cliente. Então, não seja exato, específico nas suas declarações, seja vago, seja bem vago. Esse dá para você mais uma saída. Saída verbal que não vai comprometer sua credibilidade. A próxima técnica que nós vamos falar é chamada técnica de evitando conflitos. Para evitar conflitos, lembre-se que quando alguém está falando para você que ele discorda com você ou alguém está falando para você exatamente uma coisa diferente do que você está pensando, você tem que lembrar que se você confronta aquela pessoa na forma aberta, você não vai ter muita chance de convencer aquela pessoa. Então, o que você vai fazer? Você tem que usar essas seguintes técnicas que eu vou lhe dizer. A primeira técnica é chamada técnica de sim e em vez de sim, mas. Nunca diz quando alguém fala para você nós queremos aumentar os impostos. Você vai dizer sim, mas como você pode dizer isso? A palavra mas, simplesmente, quando alguém ouve a palavra mas, essa palavra mas acende uma luz vermelha na cabeça da outra pessoa, ela não vai ouvir nada depois da palavra mas. Então, em vez de dizer a palavra mas, após da outra pessoa dizendo a sua opinião, você tem que evitar aquela palavra mas. Como você faz isso? Você fala sim e em vez de dizer sim, mas. outra coisa que você pode dizer em vez de dizer vamos dizer que você está falando com seu amigo seu amigo está ele está em favor de aumentar os impostos por exemplo e você está claro contra o aumento dos impostos. Então, você fala para ele ele falou eu acho que nós precisamos aumentar os impostos neste país. e você vai dizer eu entendo sua posição ao mesmo tempo tal, 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 tal. Então, a frase que você tem que usar é eu entendo sua posição ao mesmo tempo tal. Ok? Novamente, usa a frase sim e em vez de sim mas e usa a frase de eu entendo sua posição ao mesmo tempo tal. vamos dizer que você quer vender seu produto para o seu cliente e seu cliente fala para você mas seu preço é muito caro em vez de dizer sim, mas blá, blá, blá tenta ir contra a posição dele e você vai dizer para ele eu entendo sua posição sobre o preço ou entendo sua opinião sobre o preço ao mesmo tempo nosso produto tem uma maior aceitação no mercado ou ao mesmo tempo nosso produto está eles têm características que ninguém tem no mercado e por isso mesmo o preço está sendo está justificado então usa a frase ou entendo sua posição ao mesmo tempo tal eu uso a frase sim e em vez de sim mas outra coisa que você pode usar realmente aquelas frases que acabamos de ouvir chamadas chamadas frases que evitam conflitos eu também chamo essas frases como eu considero essas frases como amortecedores porque eles amortecem o impacto da palavra mas o impacto do conflito vamos ver outro truque verbal que você pode usar chamada o truque de sentir sentir achei vamos dizer que alguém fala para você seu produto é muito caro ou ele fala ou ele fala para você eu acho que senhor João não deve ser eleito como presidente da república ou ele fala para você qualquer coisa e você acha exatamente o oposto em vez de ir contra ele em vez de dizer eu descolho com você você vai dizer eu sei exatamente o que você sente também senti da mesma forma mas quando avergoei a situação ou quando avergoei o passado dele ou quando avergoei o problema descobri que tal, tal, tal eu vou até exagerar aqui eu vou até aumentar ou adicionar uma extra coisa que faça essa técnica funcionar ainda melhor você pode dizer para a pessoa você pode dizer no começo eu até acredito eu até concordo com o senhor vamos dizer alguém fala para você você é muito caro você pode dizer para ele eu concordo com o senhor eu sei exatamente o que você sente também senti da mesma forma mas quando pesquisei o mercado eu achei que nosso preço realmente comparado com os preços do mercado não está um carro ou nós compramos um pouco mais porque oferecemos muito mais e assim por diante dizendo a palavra eu concordo com você apesar do fato que você discorda cria causa que você causa que a pessoa que você está falando se sente que você não tem nenhum conflito e quando você não tem nenhum conflito você tem muito mais chance de convencer ele do que se você diz para ele eu tenho um conflito aqui eu discordo com você então por que é importante dizer eu concordo com você ou até concordo com você por que é importante dizer isso a resposta é simples quando você fala para alguém eu concordo com você na verdade você está elogiando a opinião dele e lembre-se quando você elogia uma pessoa o que acontece você distorce você está você está distorcendo o pathos dele você está distorcendo a opinião dele sobre você e quando você faz isso você tem muito mais chance de convencer ele do que se você falou para ele eu discordo com você falando eu discordo com alguém você está literalmente criando uma parede entre você e a pessoa que você quer com você então evita a palavra discordo usa a frase eu sei exatamente o que você sente também senti da mesma forma mas quando avergonha a situação achei que tal 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 usa a frase também eu entendo sua posição sobre tal ao mesmo tempo tal agora para memorizar este frase eu sugiro que você escuta para esta parte várias vezes até essas frases engrenagem bem na sua cabeça você pode automaticamente sair com estas frases quando você fala com alguém evita esses conflitos evita esses confrontos porque em vez de criar esses conflitos e conflitos no fim você não vai conseguir convencer as pessoas com conflitos você convence apenas quando as pessoas se sentem que você está no mesmo lado do que no mesmo lado deles vamos ver mais um exemplo chamado de difusão onde você está difusando ou neutralizando um desacordo vamos dizer que você é um gerente de uma empresa dois funcionários dois de seus funcionários falaram para você olha gerente olha senhor gerente temos aqui um problema eu estou discutindo com com joseja quatro horas eu quero que você julga entre nós eu acho que nós precisamos fazer tal ele acha que nós precisamos fazer tal então agora como gerente você sabe muito bem se você pega um lado se você pega a opinião de joão em vez da opinião de josej o que vai acontecer você vai criar um inimigo de josej obviamente uma situação bem difícil e até perigoso então como você evita esse problema simplesmente você acha um objetivo comum para as duas pessoas mas o objetivo que é em cima daquele assunto específico bem em cima daquele assunto você pode dizer para João José olha amigos parece que você eu não posso ver nenhum conflito aqui senhor João senhor José você tem na mente o mesmo objetivo você tem na mente o objetivo que nossa empresa vai prosperar e vai crescer então José eu quero que você faz o seguinte eu quero que você continua a fazer excelente trabalho João eu quero que você faça a mesma coisa também continua a fazer a mesma coisa e você pode encorajar as pessoas direcionando o objetivo das pessoas para um alvo um objetivo bem separado bem distinto daquele assunto que eles estão brilhando sobre se você tem aspirações políticas você pode usar esse truque da difusão ou truque da neutralização nas campanhas políticas vamos dizer que dois candidatos estão brigando discutindo um assunto um candidato está dizendo para o outro olha parece que sua partida está fazendo o máximo para aumentar os impostos quando meu partido está fazendo o máximo para baixar os impostos é ajudar os povos ajudar os pobres vamos dizer que alguém está atacando você nesta forma como você vai responder a melhor maneira é neutralizar a oposição você você faz isso através de usando o truque da difusão neutralizando quando você neutraliza a difusão você está tirando o vento das velas da oposição você faz isso assim olha senhor jose parece que nós estamos de acordo total aqui não parece que temos aqui um desacordo aqui nós queremos a mesma coisa nós não queremos a mesma coisa nós queremos que nosso país no fim prospera e nós queremos que nosso país vai ter sucesso no fim você provavelmente notou que o assunto que o candidato está utilizando aqui um assunto bem alto bem em cima do que o assunto sobre impostos se ele falou para você eu concordo com você que nós precisamos manter os impostos baixos outro candidato pode responder realmente se você fala isso porque seu partido fez tudo para aumentar os impostos então você tem que achar um tem que achar um assunto bem em cima daquele anúncio específico ok sempre faça isso sempre coloca acha um assunto bem em cima e cria um acordo sobre este assunto fazendo isso você está tirando o vento das velas da oposição e você tem mais chance de convencer a outra pessoa vamos ver mais um truque verbal que é objetivo dele que pertence àquela categoria de evitar conflitos esse truque verbal chamado trocar o lugar como ele funciona primeira coisa você usa esse truque quando você está percebendo que alguém está fazendo uma coisa totalmente errada mas você não quer acusar ele na forma aberta vamos dizer que você que você é vendedor você quer vender seu produto você visitou seu cliente dez vezes e cada vez ele fala que eu pensar mais que eu pensar mais dá para mim mais tempo ele está enrolando você em 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 de dizer vamos decide já qual é seu problema em vez de dizer isso de uma forma aberta o que você vai fazer você vai utilizar o truque de trocar lugar no truque de trocar lugar você simplesmente está criando uma terceira entidade em vez de acusar seu comprador na forma aberta você está acusando a terceira entidade veja como essa técnica verbal funciona senhor cliente coloca você no meu lugar por um minuto imagina que você está falando com uma pessoa que você está respeitando muito e você mostrou para ela um produto ou serviço excelente e você mostrou para ela todos os motivos porque ela tem que decidir para fazer isso só ela não queria dar para você nenhuma posição e não está dando para você nenhuma explicação porque ele dá para você nenhuma posição o que você faria se você estivesse no meu lugar você entende agora a ideia é que você não pode acusar a pessoa na forma aberta o que você faz você está usando criando uma terceira entidade senhor cliente imagine que você está falando com uma pessoa que você respeita muito então a terceira entidade a pessoa que você respeita muito e você mostrou a ela um excelente produto e serviço e você deu a ela todos os motivos para ir na frente e fechar com você só ela não deu para você nenhum motivo para não fechar o que você faria se você estivesse no meu lugar você entendeu ela ela sempre aquela pessoa não você você não acusa a pessoa na forma direta você usa a ela vamos dizer que alguém fez uma coisa antiética contra você por exemplo alguém recebeu um mercado de você mas não pagou e você não quer acusá-lo na forma aberta porque se você acusa ela na forma aberta talvez você não tenha nenhuma chance de receber seu dinheiro então em vez de fazer isso na forma aberta você fala o seguinte senhor senhor olha olha parece coloca você num lugar por minuto imagina que você está falando com uma pessoa que você respeita muito você deu para ela mercadoria você apoiou ela durante anos você fez com ela todos os acordos da forma certa honesta legal ética só ela recebeu mercadoria e não pagou o que você faria se você estivesse no meu lugar novamente a ideia geral é criar uma terceira entidade e acusa essa terceira entidade e se uma forma bem suave de acusar na forma não acusativa todas essas técnicas pertencem à categoria da técnicas de evitar conflitos essas técnicas de evitar conflitos nós vamos resumir mais uma vez você evita conflitos através de evitar a declaração eu discordo com você você evita conflitos também usando a frase sim é em vez de sim mas você também usa a frase a técnica de eu sei exatamente o que você sente também senti da mesma forma mas quando eu pesquisei o mercado achei que tal 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 você também utiliza a frase específica eu entendo sua preocupação com tal ao mesmo tempo tal você usa a truca de difusão onde você acha um assunto bem em cima bem separado do que assunto específico que as pessoas estão brigando e você também utiliza a última técnica de trocar o lugar não acusando na forma aberta mas acusando uma terceira entidade eu vou te encontrar no outro lado da fita onde nós vamos aprender mais técnicas verbais que vai até surpreender você até já tchau tchau A CIDADE NO BRASIL